Olha para o sol, olha para o céu, olha para a coleta, elegante estou eu Olha para o correio, a natureza vais ver, coisas tão bonitas quanto podem ser Hoje será um dia ascensional, não aborrece nem por um segundo E vemos todos aqui no meu mundo Não aborrece nem por um segundo, vivemos todos aqui no meu mundo